Oi, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Poco C65 versus o Redmi 13C, que são dois celulares de entradas e são até um pouco parecidos, né? Pelo menos no design eles são bem parecidos. Esse daqui é o C65, um smartphone muito lindo, da Poco, muito chique mesmo, com a logo da Poco mais delicada aqui no canto, com essa cor violeta, tá maravilhoso. E o Redmi 13C também é bem bonito e se parece bastante. Gente, comenta aí o que você acha. Dando uma volta aqui por eles, eles também são praticamente o mesmo celular. Aqui é o Redmi 13C com impressão de digital no botãozinho liga e desliga e o Poco C65 também. Na parte de cima, os dois com entrada para fone de ouvido. Desse outro lado nós temos a gavetinha para o chip nos dois e os dois podem colocar dois chips. Na parte de baixo, a entrada pré-carrega USB-C, microfone e a saída de som. Então, até aí é exatamente a mesma coisa. E não é só até aí não. As telas também são exatamente a mesma, do mesmo tamanho. Será que a Xiaomi fez isso? Ela criou um celular da Poco, igualzinho o Redmi 13C? Na verdade, sim. Eles têm a mesma tela. São telas de 6.67... de 6.74 polegadas, tela LTPS LCD. São tecnologias simples, porém suficiente para um uso diário, para um público de pessoa que gosta de mexer no WhatsApp, em redes sociais e tem um uso diário simples. Não quer um celular gamer, não quer um celular para tirar fotos e tudo mais, mas quer um celular para uso básico. Então, esses dois são ótimas opções. Essas telas estão incríveis, bem grandes. E em questão de velocidade de tela, entrando aqui nas configurações em tela, a gente consegue ver. Os dois têm taxa de atualização de 90 Hz. A gente sabe que existe telas de 60, de 90, de 120 Hz. Quanto mais alta for a taxa de atualização da nossa tela, mais rápido é o nosso celular. São dois celulares que você encontra por menos de mil reais. E tem telas de 90 Hz. Poderia ser tela de 60, que é a mais lenta do mercado, pelo preço. Porém, não. A Xiaomi colocou uma telinha rápida, suficiente para a gente jogar, mexer no dia a dia, com uma fluidez bacana. Porém, tela não é o que vai fazer a gente escolher um desses dois, porque está a mesma coisa. E como eu tinha falado da questão do preço, o Poco C65 é um lançamento. É um celular que foi trazido faz pouco tempo e quando ele foi lançado, ele foi mais ou menos por uns 1.700 reais. Porém, o preço já diminuiu muito e está custando 890, 850 reais. Mas o Redmi 13C é também mais ou menos nessa faixa de preço, 800 e pouco, às vezes está 600 e pouco. Então, depende muito de quando você está assistindo esse vídeo. Então, eu vou deixar, de qualquer jeito, os links dos dois mais baratos aí na descrição. E quando se fala de processador, como eu falei para vocês, esses dois celulares são básicos, são celulares baratos. Porém, os dois vão rodar todos os aplicativos e jogos. E pasmem, porque eles têm exatamente o mesmo processador, que é o MediaTek e o LG 85. Um processador que sim roda todos os jogos, desde os mais leves até os mais pesados. Claro, não é nenhum processador gamer, mas ele dá conta do recado. E não é só eu falando, tá? Eu já testei, já usei no meu dia a dia esses dois celulares e eles realmente rodam. E eu estou abrindo aqui com vocês o Call of Duty, que é um jogo pesado, que exige bastante nos processadores. E a gente vai jogar um pouquinho em cada um para a gente sentir. Claro, é o mesmo processador, então é para os dois rodarem do mesmo jeito. Então, vamos lá. Já abriu aqui no meu Poco C65 e vamos jogar então. Com esse processador, a gente consegue jogar com qualidades baixas aqui no Poco C65. Ó, gráfica média e taxa de quadros alta. E como eu falei, vai rodar liso. Todos os aplicativos de jogo vão rodar de boa, tá? Ah, e os dois têm a entrada para fone de ouvido com fio, como vocês já viram. E em questão de qualidade sonora, os dois têm um áudio mono, que sai som apenas por um lado do nosso celular, que é pela parte de baixo. Mas, vamos aumentar aqui o som para a gente ouvir mesmo. A gente vai jogar com fio, como vocês já viram. As telinhas de 90 Hz já são suficientes, tá? Para a gente ter uma fluidez boa, não ter problema de bug nem nada. E processadores da MediaTek tem muitas vantagens, como não ter problema com superaquecimento. Então, isso é muito bom. Agora abriu aqui no nosso Redmi 13C. Como eu falei, é o mesmo processador. Então, vai rodar do mesmo jeito. Bom, pelo menos era para ser do mesmo jeito. As mesmas qualidades e tudo mais. Inclusive, esses dois celulares são os mais baratos do Brasil, com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno. Os dois são os mais baratos, por menos de mil reais, com 8 de RAM. Vamos fazer um teste aqui no 13C, ó. Saí do jogo, respondi uma mensagem do WhatsApp e tudo mais. Voltei no jogo, tá aqui me esperando. Uma velocidade bem legal. E isso é importante. Sem contar que com 256 de armazenamento interno, a gente faz muita coisa, né? Tira muitas fotos, vídeos, áudios, baixa filmes, jogos. Muitos mesmo e sem esquentar a cabeça. É muito espaço de armazenamento. E é a mesma qualidade sonora do Poco C65. Lembrando que se você já se interessou por algum deles, eu vou deixar o link mais barato aí na descrição. E como vocês viram, eles são idênticos. A tela é a mesma, do mesmo tamanho, mesma velocidade. O processador é o mesmo, com a mesma potência. E quando se fala em câmeras, eles têm o mesmo conjunto de câmeras. É isso mesmo. A Xiaomi copiou e colou aqui no Poco C65. Vamos lá ver as fotos que eu tirei pra ver se tá igual mesmo. A câmera padrão, ela é de 50 megapixels nos dois. E com o mesmo sensor da Samsung. Nós temos uma macro de dois nos dois. E mais uma modo retrato de dois no Poco C65. Samsung, que é uma câmera a mais do que no Redmi 13C. Então, essa é a única diferença. Mas, na minha opinião, as câmeras do Redmi 13C estão até um pouco melhores. Pode ser impressão minha. A câmera de selfie também é um diferencial. O Redmi 13C tem 8 megapixels. E o Poco C65 tem 5 megapixels. Então, é só essa diferença mesmo. E aí, o que você achou? Comenta porque eu quero saber. Eu espero estar te ajudando a tirar todas as suas dúvidas. E quando se fala de bateria, nós temos 5.000 mAh nos dois. Uma bateria muito grande. Que pode durar o dia inteiro e até dois dias, se você tiver uns do maneirado. E os dois também tem a tecnologia do NFC, para você poder fazer pagamentos por aproximação. E agora, qual escolher? O Redmi 13C ou o Poco C65? Eles são muito parecidos. Na verdade, eles são praticamente iguais. A única diferença é o quê? Porque aqui nós temos a faixa com a logo da Poco. E aqui nós não temos. A diferença é a câmera de selfie. Que daí você vê qual das duas câmeras de selfie, né? Colocando lado a lado aqui agora, a gente consegue ver que os dois se saem bem. Mas, pelo menos na minha opinião, o 13C acaba se saindo até um pouquinho melhor. Mas isso é a minha opinião. Comenta aí o que você acha. E lembrando que os links mais baratos estão aí na descrição, com a opção de parcelamento sem juros. Eu espero ter te ajudado. Eu sou a Bianca. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal. E até a próxima. E até a próxima.